Zéia, o que você está fazendo? Marcando. Marcando para a incisão. Isso? Não. Eu vou furar, tem que marcar a minha régua, para ter noção que o piercing não sair assim, obrigado? Direção do piercing. Ah, não pode ir ao piercing, não é? Não. Ah, não pode ir. Foi! 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 Aí, índio! Não! Já vem meio índio! Tá bom! Eu faço isso! Braco! Obrigado.